Olá, voltei, 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 estamos aí, estamos aí, vamos aí falar sobre o teatro grego, tá dando pra ver? Não sei se tá dando pra ver o teatro grego, mas enfim, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó, pra vocês, ó. Cadê, ó, se não tá dando pra ver agora, agora vai dar pra ver, ó, teatro grego, é isso, é, dá pra dar pra ver. Tá bom, aqui eu botei pra centralizar, porque fica bonitinho, mas eu achei que assim que dá pra enxergar melhor, apesar de ficar empenado. Mas vamos terminar o negócio, vocês estão vendo o que é teatro grego, né, teatro grego, lindo, estão vendo, então tá bom, então já sabe o que é teatro grego, então a gente vai voltar pro normal. Não, não, meu filho, tá errado, aê, parabéns, alô você, então, estamos aí, teatro grego, né, ainda era estóteles, né, Se nós estamos falando de Aristóteles, a gente vai falar do teatro grego, porque o Aristóteles foi o cara que criou a primeira teoria do texto, né, a primeira teoria literária, digamos assim, lembrando que literatura, aí tá ligada a música, porque música era literatura, era teatro, era música, era dança, era uma penca de coisa, né, vamos lá, ó, que bonitinhas máscaras do teatro grego, ó, Essas de baixo aqui, ih, rapaz, quis botar um negócio ali, peraí, Essas de baixo, tá, essas de baixo aqui, ó, essas são de barro, bonitona, essa aqui é uma bagaceira mais recente que o pessoal faz pra copiar, né, né, o drama e a comédia, uhuuu, é isso aí. Vamos lá, o valor da imitação, como já vimos, o ser humano, para Aristóteles, é um animal mimético, né, é ele que tá falando, sou eu não, o cara é gente boa, mas fala que todo mundo é bicho. Mas fique tranquilo, ele não morde não, pode ler com calma que vai ter coisa boa lá, Na descrição do vídeo, ah, esqueci de falar no outro, na descrição do vídeo tem aqueles livrinhos lá que eu falei sobre Aristóteles, lembra? Que falam sobre arte? Pois bem, aqueles, aqui eu botei um link na descrição do vídeo, que tem onde você comprar aqueles três livros que eu falei lá, beleza? Então, vamos voltar agora pra cá. Como nós já vimos, para Aristóteles, o ser humano é um animal mimético, que é ilimita, entendeu? Pronto, mimetiza, ilimita. E é por meio da imitação que aprendemos a andar, falar, rir, absorver traços típicos da vida e da sociedade. Além de imitarmos naturalmente, somos seres que se afetam prazerosamente através das imitações. O que leva a crer que existe algum vínculo entre prazer e aprendizado. Porque como nós aprendemos por imitação, e nós imitamos naturalmente, segundo o seu Ari, Totim, e essa imitação nos afeta frazerosamente, meu filho, mouse bonito no meu coração, faz isso não. É um raciocínio óbvio que existe algum prazer no aprendizado. De alguma forma tem, mesmo pra quem não gosta de estudar, quando ele aprende alguma coisa, ele acha legal, ele gosta porque é uma novidade que ele está sabendo. As pessoas gostam de novidades, não só gostam. As pessoas adoram novidades. O problema é que, enfim, a novidade traz novidades que nem são tão novas assim, só é novo porque ninguém sabe o que foi feito lá na época da vovó. Em Aristóteles, como eu falei, no livro Poética, Aristóteles inaugura a teoria dos gêneros literários. Esse cara é importantíssimo para a literatura, esse cara é importantíssimo para a música. Entendeu? Isso é muito legal. Por que ele inaugura esse gênero? Porque aqui é a primeira vez, como eu falei agora há pouco, que aparecem as primeiras especulações sobre a literatura, na filosofia ocidental. E aí? O que acontece? Então, poética é importante. E, como eu falei, até o século XVIII, esse era o livro de regras. Enfim, todo mundo seguia o que estava escrito ali. Tinha mais uns caras aí, mas se você entender bem aquilo ali, você vai entender bastante coisa de arte. E de música, consequentemente. Tem que ter umas coisas de arte que estão em música. A arte geral, né? A arte de forma geral tem algumas coisas gerais do conteúdo de arte, da parte de teoria da arte, de filosofia da arte, que são válidas para a música. Outras coisas de música são específicas de música. Mas tem umas coisas gerais que valem tanto para a música, como para o cinema, para o teatro. Enfim, essas certe artes aí que a gente sabe. A comédia e a tragédia são artes miméticas. A diferença é que a comédia imita nossos vícios e atitudes baixas. Isso quer dizer, se o cara lá é um bundão, você sacaneia ele. Bom. E, né? Tem gente que entende diferente, mas enfim. Enquanto a tragédia, né? A função da tragédia é... Está relacionada aos ações de caráter mais elevados, né? A ideia da comédia é apontar realmente os defeitos e os erros. A comédia das tragédias era dar o exemplo de coisas boas, de exemplos a serem seguidos, né? Basicamente é isso. É isso aí. De forma mimética. Ele imita. Mimese, imitação, cópia. Isto é uma coisa importante. A mimese vem até... Até... Até hoje, né? Porque se for a pensar bem... É, vamos parar a pensar. Aquele pessoal de música contemporânea, que eu particularmente não gosto. Acho aquilo assim... Acho que dá pra pensar uma coisa ou outra aí, eu não gosto. Tem gente que adora aquilo. Eu não curto. Vou ser muito honesto. Eu não curto aquele gênero da música contemporânea, não. Enfim. Se você ver alguns troços daquele... A sensação que eu particularmente tenho, a sensação que eu tenho, é que eles estão tentando imitar o ambiente deles. Como esse pessoal vive em cidade grande, né? Basicamente está... É aquele caos de trânsito, né? Acho que tem uns troços que me mandam do céu. Parecia que eu estava na... Meu Deus, esqueci o nome daquela rua no Rio. Parecia que eu estava na rua principal, lá do centro do Rio, em um horário de engarrafamento. Desculpa. Pode ter gente que acha que eu vou fantástico. Eu, sinceramente, eu acho mais legal, não. Mas, enfim, tem gente que gosta. Vamos lá. Para Aristóteles, a tragédia é ainda semelhante à epopeia. Meu Deus, o que a gente está postando? Ainda é semelhante à epopeia no que diz respeito à imitação, né? Quer dizer, tragédia e epopeia, mãe, o mousezinho, são iguais, né? São semelhantes em relação à questão da mimese, né? De homens de caráter elevado. Então, tanto à epopeia, na tragédia, eles imitam as paradas ilegais. As coisas boas, né? Os exemplos. A serem seguidos. Dá licença, eu vou tomar uma bim. Aqui a gente está falando um pouco sobre forma, tá? A forma do texto, música, né? Acontece a tragédia, ela durava no máximo um dia, tá? Enquanto a epopeia, né? Ela tinha tempo limitado. Significa que a tragédia, sim. Ela podia começar ao nascer do sol e terminar o porro do sol. Já a epopeia, ela, né? É aquela coisa eterna que só Deus sabe quando acaba. No caso aqui da Grécia Antiga, só os deuses sabem, né? E outra coisa interessante, saber que a epopeia, a epopeia, na verdade, é uma parte da tragédia, tá? A epopeia está dentro da tragédia, tá? É, a epopeia é um fragmento, é uma tragédia. Tá aí, agora sem dúvida desse negócio aqui. Sério mesmo. E agora me embananei, pera aí, pera aí. Cadê o livro? Eu vou te ser honesto, agora eu fiquei torto aqui, pera aí. Porque dá a impressão que eu estou falando um troço que não tem nada a ver com nada. Cadê o livro? Cadê o livro? Não, não é esse, é o livrão. Ah, tá aqui. Ó, esse aqui também tá, ó. Tá na bibliografia, na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá, cadê? Já vou até ler ali aqui pra vocês, ó. E por fim, e por fim, todas as partes constitutivas da epopeia se encontram na tragédia. Mas o contrário não é verdadeiro. A epopeia está na tragédia. A tragédia não está na epopeia. Tá aqui, ó. Enfim. É isso aí. Então é isso. Não falei besteira não, porque eu achei que estava empenado aqui. Mas enfim. Tá nessa página aqui, ó. Isso que eu acabei de ler. Cadê, meu filho? Isso que eu acabei de ler, ele tá nesse livro aqui na página 31. Tá? Cadê? Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu tenho. Quero ter certeza que vocês estão vendo o livro. Reflexões sobre Arte e Filosofia, da editora Inter Saberes. O link tá na descrição do vídeo. E vão que vão. A literatura pra quê, né? Por que tem que ter literatura? Tem que ser essa porquê, né? A Arta Tarsis, né? Vai pra catar o Arsísio lá, né? Não. Não, não é bem isso. Foi Aristóteles. Eu não lembro se nós já falamos isso, mas enfim. Tá bom. Se a gente já falou aqui, tá um pouco mais detalhado. Pra Aristóteles, o fim da tragédia é a catarse. 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 Acho que é catarse. Aí, fiquei em dúvida. Realmente. Fiquei em dúvida. Então, catarse. Que, qual é a função disso? Da catarse. Acho que é isso. Eu realmente não sei. Mas enfim. Se for falando errado, vocês me desculpem. Pelo amor de Deus. A função dessa bagaceira aqui, ó. É limpar, né? Expulgar. Expurgar. Purificar o homem dos seus vícios. Cumprindo assim a sua missão ética. Lembra que a gente falou? Sobre a arte ter uma missão ética em Aristóteles? Então, o que acontece? A tragédia, que também é inconstitável música, né? Ela faz a catarse. E essa catarse, né? Essa, essa, esse, 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 esse limpar o lixo, né? Que está no ser humano. Mãe do céu. Faz isso não. É, na verdade, uma questão ética, né? É uma questão ética que está ligada à educação, né? É uma questão ética educacional. Lembrando que a gente está falando de cidades pequenas, que é uma cidade de estados. Então, tipo assim, né? Uma cidade pequena, se tiver uma medusa lá fazendo muita coisa que não deve, né? Se tiver muita gente lá curtindo um vício, né? Dos embalos em locais de sábado à noite, né? E vício aqui não é, não é só, não está relacionado só a droga, a bebida. Vício aqui é defeito de caráter, tá? Então, se tiver gente fazendo muita besteira, aí realmente você vai destroçar a cidade, né? Imagina, com a cidadezinha pequena. Aí tem uma meia dúzia de caráter lá que tem um vício, né? Tem um defeito de caráter de sair roubando todo mundo e dar um tino em todo mundo. Vai dar problema, né? Então, a missão ética é realmente destruir esses vícios de caráter. Isso se faz pela catarse, que é o fim, né? Que é o objetivo da tragédia. Bom, a tragédia... Agora eu vou falar só um tempo sobre a catarse, o que eu acho importante isso. A tragédia seria uma atividade capaz... Capaz, é, capaz, ó. Capaz de promover a catarse de emoções, como a compaixão, pavor, exigência. Ser sendo, de certa forma, a função curativa e pedagógica. Quer dizer, eles entendiam o quê? Que os vícios, os defeitos de caráter, eram uma doença. Uma doença. E você poderia curar essa doença ou evitar esta doença pela educação. Então, na verdade, a função da catarse era cura, era medicinal e era educacional. Vamos para o próximo. Essa função curativa ou pedagógica da catarse existe apenas na tragédia, ok? Só na tragédia. Por quê? Pois ela, a tragédia, pode nos oferecer uma imitação que, em certa medida, corrija algo imperfeito em nosso caráter, ó. Aquilo que nós falamos. Ao nos comover pelo sofrimento do herói, trágico. Pelas suas escolhas e pelas consequências de seus atos, né? Você vê a história do caralhinho, do carinha lá, que, enfim, desculpa, enfim, essa palavra, carinha lá, que vai fazer aquele monte de troço louco, né? Enfim, tem várias, várias e várias. Eu não esqueci de botar exemplo aqui. Eu acho que eu esqueci de botar exemplo, mas em algum vídeo anterior, se eu não me falo a memória, eu botei os principais, os principais escritores. Ou, não, está para frente. Está para frente. A catarse é um processo de expulsão do mal, com o objetivo de extirpar aquilo que está dentro do homem, mas que não faz bem e precisa ser removido, né? Aqui, ó. É para tirar o mal, ou seja, lá na Grécia Antiga, os caras já expulsavam o mal das pessoas, através da arte, né? Porque esse mal não faz bem e precisa ser removido, tá? Na tragédia grega, ela é o resultado da identificação com a dor na trajetória do herói. Ou seja, essa catarse acontece através da identificação de quem está assistindo, da plateia, com a dor do herói. É o carinha lá da história que sofre, você se identifica, isso meio que modifica as pessoas, né? A ideia é essa. Tem gente que modifica, tem gente que não. Técnica e razão, isso é muito legal. Porque aqui nós entramos, mais um pedacinho, interessante, ó. Porque lembra da história do Platão, do distanciamento da verdade? Lembra? Então. Qual a ideia? Se a poesia for bem executada, ela pode produzir uma imitação, cujas ações decorram uma das outras, né? Ações decorram uma das outras, por necessidade. E não ao sabor do vento. Qual é esse sabor do vento? Esse sabor do vento seria a inspiração da musa, a inspiração divina. Não é algo racional, é algo que pode um dia aparecer, outro dia pode não aparecer. Então acaba que a... O que acaba realmente é o sabor do vento, né? Tipo... Tem dia que a apresentação é boa, tem dia que é uma porcaria, porque o cara não está inspirado, né? Basicamente isso. E para ele fugir disso, ele precisa da razão. Razão. Isso. A razão é o seguinte. Opa. E também da técnica, né? Da técnica. Porque a partir... A partir do momento que ele não segue o sabor do vento, tá? Não é aquela coisa louca, que um dia está bom, outro dia não presta, né? Ele consegue imitar a natureza, porque em função das ações decorrerem uma das outras, por necessidade, se uma coisa acontece por um encadeamento, né? Ela consegue... Ele se aproxima da imitação da natureza em função das regras. Porque essa necessidade uma das outras, né? De um encadeamento, essas são as regras. E essas regras que estariam relacionadas à poesia, chamam-se... Chama-se... Critério de Verossimilhança. Que a poesia tem que se submeter para que ela tenha alguma razão. E se aproxime da verdade. Porque aí você tem um encadeamento, né? De ações que são consequências umas das outras. Então, aí você tem uma lógica, deixa uma razão, né? Deixa aqui uma razão, um raciocínio. Tendo esta razão, né? A poesia não estaria tão distanciada assim da verdade. Ok? Beleza. Ah, muito bom, muito bom. Eu escolhi esse aqui, ó. Esse amarelinho. Esse é um livro, tá? Eu escolhi esse amarelinho porque o... Meu Deus. Porque o Pedro, né? O Pedro dá aula de guitarra, né? Pedro dá aula de guitarra. E de violão também, né? Então, porque essa é... Escuela Razonada de la Guitarra. Ah, que bonito. Será que eu estou falando direito? Eu não tenho a menor ideia. Mas, basicamente, é a escola racional com razão raciocinada da guitarra. Emílio Pujol. Esse cara é muito legal. Esse cara é muito, muito legal. Esse método é muito interessante. Eu tenho ele. Esse método é muito legal. Mas, se você quiser pegar ele, eu vou te dar uma dica. Pega o livro 1 e 2 junto. Ok? E aí você estuda o 1 paralelo com o 2. Beleza? Dica. Dica, dica. Então, essa é a questão da razão. Razonada. Raciocinada. Com razão. E quem é esse cabeludo aqui lindo? Fofo, maravilhoso. Esse cara aí que está com a peruca do guitarrista do Queen. Está vendo? Olha que lindo. Esse cara aí é o... É o... Meu Deus. Pagou a lembra. Vivaldi. Esse cara é o Vivaldi. Lembra das quatro estações? Então, também está na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá. Então, o padre aí, porque o Vivaldi era padre, não sei se vocês sabem. Ele tentou imitar as quatro estações na Europa. Como ele vivenciava, como ele ouvia, como ele percebia lá na Europa. Ele está na Itália, né, gente? Ele não está na Alemanha. Então, enfim. Só para vocês terem uma ideia, né? Tipo, vento, venta com neve, o vento ujo, aquela coisa toda. Para quem é mais velho, eu posso lembrar da propaganda do Sabonete Vinólia. Vinólia? Eu acho que é do Vinólia, sim. Que tem lá aquela musiquinha da orquestra. São as quatro estações de Vivaldi. Uma das quatro, né? E cada estação tem algumas músicas, né? Basicamente é isso. Quem não conhece, está na descrição do vídeo. As músicas, quem conhece, também está na descrição do vídeo. As músicas, puta aí, que é sempre um barato. E qual é a do Vivaldi? A mimésia. Ele tentou mimetizar, copiar as estações, a natureza. Vamos lá para Aristóteles. Nada melhor. Nada mimetiza melhor. Porque eu mudei o texto isso aqui hoje. Estava uma coisa, mudei, troquei, rodei para lá. Enfim, dança das cadeiras aqui com as palavras. Então, estou um pouco perdido ainda aqui. Para Aristóteles, nada melhor para mimetizar os verdadeiros sentimentos da alma do que o ritmo e a melodia. A independente de qual o seu sentimento, né? Nós temos aqui a cólera, a meguiça, a coragem, a temperança e diversos outros. A prova disso está nos acontecimentos, que a música desperta em nossa alma. Acontecimentos, vamos entender como os sentimentos, né? As coisas que eles causam na gente, a música, né? E essas paixões aqui, não é paixão, paixão. A gente pode entender aqui paixão como sentimentos também, né? A música causa, né? Acontecimentos emocionais, né? Que são, aí nesse caso aqui, são descritos como paixões, né? São emoções, né? São acontecimentos emocionais na alma causados pela... Meu Deus, cadê? Está escrito música aqui. Pula a música. Achei. Para Aristóteles, tanto nos acordes, quanto nos diferentes ritmos musicais, parece existir algo análogo à natureza humana. Isso, a mim, faz lembrar Pitágoras, em relação à música, né? Que tem essa analogia, essa... De certa forma, essa influência, que é a questão do etos na música, né? Assim, se as nossas ações têm como fim último a felicidade, né? Lembra que ele falou que a felicidade é o fim último da vida, né? No objetivo da vida é ser feliz, né? Em outras palavras. A música e poesia devem educar os jovens para os melhores valores. Então, você tem que botar música e poesia que presta. Tem que botar arte que presta para estimular os melhores valores. Não é coisa de gente cafona, careca, feiosa, que não gosta de jovens. Não é nada disso. É porque é importante se você não passar... Se você não passar as coisas boas para frente, gente, só vai ficar as coisas ruins, gente, né? É mais ou menos isso, né? Basicamente, é isso. Se você não passa o que é melhor para os jovens, o jovem vai passar para frente um... Só Deus sabe o quê, né, gente? Então, é isso. Lembrar que o belo aqui, o nobre, ele está relacionado também com o bom e o justo, né? Lembra, velho. Isso tudo está relacionado com a ética, que está relacionada à educação, que está relacionada à administração da cidade. Estamos falando de antiguidade, tá? A cidade era a cidade-estado e a cidade era a administração pequena. Se alguém fizesse alguma coisa, algum torreio lá na cidade, a cidade inteira ia o que passa. Hoje é uma coisa um pouco maior, então se torna mais complexa, mas a gente está falando de antiguidade, mas vamos ser realistas, né? Tem umas coisas que não mudaram, porque o homem não muda. É um homem, enfim... Eu, eu particularmente, acho que o homem é o mesmo. Ele só conseguiu sair, parar de dormir na perda para dormir no colchão de espuma, né? Mas, enfim... Aqui é o que eu falei, a beleza está associada não somente às coisas belas, mas também às ações belas e nobres. Isso tudo é beleza para ele, tá? Essas ações úteis e necessárias têm como alvo o belo e, como fim último, a felicidade, entendeu? Nesse caso aqui, a beleza também está relacionada a esta questão do ser feliz. Porque só as coisas belas e nobres, né? Ele traz a felicidade, né? Ah, mas o quê? Eu estou falando que eu nem passei o olho e não vi, mas estou vendo de novo. A beleza estaria também relacionada, estaria também nas ações humanas. Principalmente nas mais felizes, né? A gente está falando de educação, a gente está falando de ética, a gente está falando de moral, moral no sentido do que é bom para o todo, né? Ah! Muito bom isso aqui, ó! Mais um pouquinho de, digamos assim, morfologia da bagaceira. Quais são as partes da tragédia? Vamos lá! Se não é menos da tragédia, nós estamos falando do texto, né? Nós temos o mito, Lembra que mito não era exatamente aquilo que a gente entende hoje, né? Mito vem como conhecimento primordial, porque muita coisa do mito retrata uma realidade, nós já vimos isso, lembra? Nós já vimos isso. Ele retrata ali a realidade, talvez posta, talvez, de forma fantasiosa para a gente hoje, mas talvez tenha sido a melhor forma que os caras conseguiram explicar o negócio, né? Realmente, imagina, os bichos estão lá no meio do mato, cai um cabrum, pega fogo em tudo, vê, o que é isso? Você não sabe o que é aquilo? Vem um troço do céu, riscando fogo, toca fogo em tudo, o que é isso? Deve ser um deus, só pode, porque ele tem poder para tocar fogo em tudo, vamos fazer um bagulhinho aqui, as oferendas, para ver se ele fica mais calmo e não queima a minha casa, deve ser, é assim que os caras pensavam, até hoje tem isso, em várias religiões, até hoje tem isso, mas voltando aqui, esquece o mito, esquece a religião, falando aqui dos mitos aqui, na questão do texto, porque qual é a do mito? Você tem que ver a composição realmente da história, a questão do caráter, identificar as qualidades do personagem, o caráter está relacionado a isso, o pensamento, outra parte do texto, é aquilo que dizem os personagens, o que sejam, e ou manifestem suas decisões, mas isso aqui é assim mesmo, está escrito assim, isso aqui eu tenho certeza, que está escrito desta forma, nós temos aqui, o mito, o caráter do pensamento, temos a elocução, a fala, que é o que diz os personagens, o enunciado dos personagens, que tem o mesmo efeito de verso ou prova, tem a melopeia, o canto, gostei muito dessa palavra, vou usar agora a melopeia, que seria o canto rítmico, que acompanha a declamação, ou acompanhamento musical, e temos o espetáculo, cenário, que é a parte mais emocionante, porém menos artística, então o que nós temos aqui, como parte da tragédia, nós temos o mito, o caráter, o pensamento, a elocução, a melopeia, muito bonita essa palavra, e o espetáculo, e agora vamos falar sobre a estrutura da tragédia, estamos falando aqui de música, movimentos musicais, lá na parte dos textos, aqui são movimentos musicais, nós temos o prólogo, que é muito bonito, que a gente pode botar como preúdios, talvez, introdução, mais ou menos, talvez esteja mais próximo à ideia de uma ópera, mas enfim, agora também não posso dar certeza disso, mas enfim, a tragédia era separada dessa forma, o prólogo, que era uma parte completa da tragédia, sem coro, sem coro, temos o episódio, que é uma parte completa da tragédia, que separa os coros, separa os coros, quer dizer, isso aqui é antes, no coro, isso aqui é entre os coros, esse aqui é após os coros, não sucede? a qual não sucede, não sucede? não, espera aí, agora deu um nó aqui, é uma parte que não vem depois do coro, ou seja, o êxodo pode estar após o episódio, tá? e também pode estar após o prólogo, que loucura, que loucura, que maneiro, legal, né? e aí temos o coral, dois tipos de coral, o paródio, e o estásimo, que linha grego, ver, e depois temos o comói, que é o canto lamentoso, né? Beleza, beleza, então vamos lá, quais são as partes? O prólogo, o episódio, o êxodo, o coral e o comói, o coral, é desprovido, né? O estásimo é um coral desprovido, de anapestos e troquéis, troquéis, é isso, é, anapestos e troquéis, são unidades rítmicas do poema, em que os pés métricos, que serviam para dar ritmo ao canto, dos poetas, está em relação à pronúncia, né? Os anapestos são divididos por sílabas átonas, sílabas átonas, seguidas de uma sílaba tônica, os troquéis são sílaba tônica, seguidas de uma sílaba átona, nós chegamos à conclusão que, a grosso modo, o anapesto seria similar às oxítonas, e os troquéis, similar às paroxítonas, mas, entretanto, contudo, todavia, nós não somos especialistas em grego, então, provavelmente, isso pode estar errado, né? É só uma, na verdade, isso aqui foi só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, da pronúncia, da possível pronúncia, tá? O anapesto, né? sílaba átona, seguida de sílaba tônica, é igual às oxítonas, tá? E os troquéis, sílaba tônica, seguida de sílaba átona, é como as paroxítonas, e proparoxítonas. Deve ter algumas coisas diferentes de pronúncia, que eu, francamente, ainda não sei dizer exatamente, eu lembro de ter passado algum a olho em alguma coisa de grego, mas eu, enfim, foi uma coisa muito, muito introdutória, eu não entrei nessas questões mais aprofundadas, eu preciso estudar um pouco mais disso. É só para vocês terem uma ideia, basicamente, né? Então, basicamente, nós estamos falando sobre prosódia, prosódia musical, que é a relação, né? Entre a acentuação silábica, na palavra, o acento estrutural da música. Eles encaixavam, né? Eles buscavam, pelo ritmo da pronúncia, uma métrica musical. Pelo ritmo da palavra, uma métrica musical. Ah, esse baleiro aqui, ô Zeca, tá? Zeca Baleiro. Também está na descrição do vídeo. Eu peguei só esse trechinho, porque é o trechinho que realmente interessava. O resto da matéria, sei lá, não tem nada a ver com as nossas necessidades aqui. Tá, os autores mais importantes do teatro grego são, na tragédia, nós temos, Esquilosófocles e Eurípides. Na comédia, nós temos Aristófanes. Nossa, é meio complicado pronunciar essas vezes, porque tem uns acentos em uns lugares diferentes. A poética de Aristóteles, como eu já falei, foi tida como um manual de regra para a arte. Somente na segunda metade do século XIX, sobre a influência de William Shakespeare, de literatura, de poesia, que essas normas aristotélicas começaram a ser questionadas. Por que normas, entre aspas, e deu um tabete aqui, foi mal. As normas, entre aspas, porque parece que o Aristóteles não queria que aquilo fosse um guia de regra. Era apenas um estudo sobre. Mas o pessoal usou, continuou usando até o século XVIII. Sobre Shakespeare, vilão Shakespeare, olha que beleza, ele nasceu em 1564, portanto, o século XVI. O autor do século XVI foi influenciar um trocinho lá no século XVIII, que era influenciado por Totinho, o seu Ari, que era lá da Antiguidade, antes de Cristo. Ah, coisa muito legal isso. É legal saber essas coisas. Ah, agora fala de comédia? Falamos sobre a tragédia, vamos falar sobre a comédia. Pois bem, a comédia é um gênero na Grécia antiga. Ela exerce uma função muito semelhante, exerceu lá na Grécia, uma função muito semelhante, a qual a mídia exerce hoje. Ou deveria. Ou deveria. Que era a fiscalização do bem comum, o exercício dos políticos e juízes e figuras públicas. Tá? Que aí nós estamos falando de cidade e estádio, então são figuras públicas que usaram o espaço público administrado, que consolidaram essa porqueira toda, essa porqueira muito louca, portanto. A comédia, na Grécia antiga, ela exercia a função que a mídia deveria ou exerce hoje. Depois de 7 de setembro, fica difícil acreditar, né? Vamos ser sinceros. Aristófanes era o maior comediógrafo da Antiguidade. Olha só quantas palavras bonitas. Ele foi um gênio do ofício, né? Da comédia. Com rarabilidade, soube transformar em riso aquilo que poderia ser motivo de inquietação. Ah, ele escrevia de forma tão legal, tão legal, que ele conseguia aquilo que faria as pessoas entrar em desespero, ele conseguia fazer piada da coisa. Ah, meu querido dicionário de Ribeirão, estamos aí. Comediógrafo, isso aí, comediógrafo era o cara que escreve comédia ou textos cômicos. Também está na descrição do vídeo. Vamos, Ribeirão, Ribeirão, super maneiro. É, muito legal. Adoro essa página, esse dicionário é um barato. Os temas tratados de Aristófanes continuam extremamente atuais, né? O pessoal continua hoje, né? É, por quê? Porque não precisa continuar. Não, hoje não tem ganância, hoje não tem corrupção, hoje não tem supervalorização do dinheiro. É, o pessoal mega frático, né? Realmente deu um supervalor para o pensamento. Né? Está sendo irônica, tá, gente? É, esses temas continuam até hoje, né? A ganância continua aí, a corrupção continua aí, né? E o corrupto se tentar tirar, nossa senhora, parece ter filme do exorcista, né? O pessoal vive a base do dinheiro, brigado, materialismo, porque a matéria é o que importa, né? Não queria tanto curtir a metafísica porque aí, né? A metafísica... A matéria não importa, consequentemente o dinheiro não importa, mas a metafísica é coisa de fanático religioso. dizem, né? E o povo super ultra mega prático, né? Não... Continuou achando que pensar é uma besteira. Provavelmente você vai achar aquele povinho que fala que está morrendo, está falando a piada do... Como é que é? Está parado, pensando, raciocinando. Não, não, o carinha arcalando o sol está pensando o morro da bezerra. Então, esse cara é prático, ele não quer perder o tempo de pensar. Por exemplo, né? E aí, agora nós chegamos aqui, esse é o Plotino, mas o Plotino é para a próxima. Mãe do céu, 40 minutos. Está bom, está bom. Está aí. Até a próxima, vamos aí caminhando para o finalzinho da antiguidade. Até mais. Tchau.